Fala aí pessoal do youtube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é Marcelo e galera vamos dar continuidade aqui na nossa história com a Abe. Beleza? Ainda falta um pouquinho de muita gameplay Tá tudo aqui limpinho, bonitinho Dessa passagem aqui embaixo Tá cheio, dá pra fazer alguma coisa aqui Não tem nada pra fazer não Tá cheio Um documento Merda, eles não tinham ideia do que eu enfrentar Beleza, o que foi mais por conta do documento Não parece tão ruim assim Tem que abrir a boca né, às vezes Ficar quieta é a melhor solução Tá, trauma ou cirurgia então Vamos descer aqui Vamos descer aqui Rapaz, esse jogo começa a dar muito recurso É osso É osso demais Uma cartinha pra quem quiser ler Uma cartinha pra quem quiser ler Bom, aqui eu acho que tá tudo ok Vamos ver se dá pra atualizar aqui Vamos ver se dá pra atualizar aqui Vamos ver se dá pra atualizar aqui Melhorar nossas armas brancas Vamos ver se dá pra atualizar aqui Você fez tudo o que pôde Tem que vir mudar Fazer bala de doze Porque àí fica perfeito Emergência, o trauma vai estar para cá Ela já meteu a máscara dela ali Porque aqui a batata vai assar, morceiro Na mesma pegada a gente vai explorando tudo Manterninha, chacoalho, controle, tudo ok Nada Tem que ter alguma coisa por aqui Na minha opinião a game play com a L é muito melhor, com a Ibi é muito melhor Vídeo, eu começo a dar muito recurso, é zícar demais Olha, eu vim daqui Já mostra um certo arrependimento, né? Mas... Vamos lá Por um bem maior cirurgia, ótimo Tô ouvindo vocês Tô ouvindo vocês E aí Vixe Vixe Bom, todas as portas estão fechadas A gente precisa ligar um trem aqui Fechada a porta Vamos dar uma atualizada aqui Nas armas Vamos lançar as chamas, acho que vai melhorar ele Caramba, eu peguei o rifle Lindona Estabilidade também Belezinha Eu vou andar armada aqui Vou andar usando essas chamas E com essa daqui Lá vai O problema é que todas as portas abrem, né? Boa 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 Merda Boa 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 Ah, isso vai facilitar tudo, agora cadê a porra dos suprimentos médicos? Lembrando gente, que eu estou jogando no modo fácil Porque o modo normal já foi feito, tá? Bom, aqui acho que não tem nada Vou olhar atentamente aqui Agora aqui é para onde a gente veio Vamos lá 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 O que é isso? Vamos ver o que a gente pode atualizar aqui Um monte de coisa para atualizar, aumenta a saúde Ok, vamos lá naquele último Bombas aperfeiçoadas Ok Vamos ver o que tem aqui Caralho, viu? Tem que ter outro lugar para olhar Vamos lá O que é? Vamos lá 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 Vamos lá. É gente, vamos pegar os trens primeiro, fazer tudo que tem aqui. Vamos lá. Acho que era só isso. Vamos lá. Vamos lá. Ai, graças a Deus. Lev, prepare-se para fazer a festa. Vamos lá. 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 Escapado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Veja. Aqui não adianta matar eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já vai tarde. Agora vamos voltar para ver o que nós achamos dos itens. Tchau. Tchau, tchau. Antes de ir para lá, fazer aquela média aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí foi para cima. Tchau, tchau. 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 Beleazar. Beleazar. Pronto. Ninguém vai acreditar nessa porra. Ah... Espero que a Yara esteja bem. O quê? Estão todos te procurando. O que foi que você fez? Nada. Eu te falei pra ficar lá. Não deu. Seus amigos estão por toda parte. Você pegou o negócio? Sim. Agora é só a gente dar o fora daqui. Aí. Me segue. Tchau. 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 Oi, Alice. Oi. Quer fazer carinho? Pode fazer. Viu só? É. Pronto. Já pode ver ela se quiser. Ela vai ficar bem? Vai. Sim. Oi. Eu sei. São só crianças. Eu sei. O que aconteceu com a gente? Vai ver, a gente parou de procurá-los. Pode ser. Vou dar uma olhada na garota. Tá. Eu vou adorar. 였습니다. daqueles momentos de lembrança. Tão esperado dia 3. Oi, sou eu. O que está fazendo acordada? Trocando o curativo da Yara. Mal dá pra crer que ela já está de pé. Pois é, as cicatrizes são fortes. Por que estão discutindo? Vai se foder, Yara! Eu não ia deixar você pra trás. O Levi não quer sair desse ato. O Owen chamou eles pra Santa Bárbara. É, a cara do Owen. Imaginei que você já teria dissuadido ele da ideia. Na real, eu vou com eles. Mas só se você não for. O quê? Ele pode acreditar no seu teatrinho com as crianças. Mas eu não. Não tem teatrinho nenhum. A maior matadora de cicatrizes do Isaac ficou tocada? Nada a ver com o Owen. Né? Eu nem sempre fiz a coisa certa. Você é um lixo de pessoa, Abby. Você sempre foi. Eu cansei de você. Você quer ajudar essas crianças? Saia da vida delas enquanto ainda não fodeu tudo. Abby. Bonita camisa. Você... Você está bem? Como está o braço? Melhor do que hoje de manhã. O Levy mudou de ideia? Vai mudar. Sim. Você me ajuda a procurar ele? Ele está bem exaltado. Claro. Ele correu pra lá. Então, vamos procurar o menino. O Levy mudou de ideia? O Levy mudou de ideia. Levy mudou de ideia. Ele não quer ir para Santa Bárbara. Ele se preocupa com a nossa mãe. O que vai acontecer com ela por nossa causa? E é para se preocupar? Ele não quer ir para Santa Bárbara. Ele tem que se preocupar com a própria segurança. O que pode acontecer com ela? Às vezes, os pais são responsabilizados pelos pecados dos filhos. Mas nossa mãe é tão devota. Acho que ela vai ficar bem. Tem algum jeito de ajudar ela? Ele não conseguiu convencê-la a fugir. Ninguém conseguiu. Me preocupa mais o que ela faria com ele. Levy. Levy. Desculpa. Levy. Levy. Sabe... Será que ele viu isso? Ele ama tubarão. Ama tubarão, mas odeia o mar, né? Ele se abriu mesmo com você. O medo mútuo de morrer... Uniu a gente. Ouviu isso? Levy. Vou subir ele pra cá. Tá tudo bem. Tudo bem. Ela só quer brincar. Oi, garota. O que pegou aí? Ela não vai te fazer mal. Tá, olha só. Garota, pega. Acho que ela quer que você jogue de novo. Então tá, de novo. É, que rápida. Quer tentar? Não parece uma boa ideia. Ela não vai me morder, né? Não. Prometo. Posso fazer de novo? Acho que ela ia amar. Ela não vai me tentar. Tá, cara. Ela não vai me ver mais osob. Aloha. Podecer. o que é que ele está fazendo isso é isso acha que ele conseguia convencer a sua mãe Se ela ouvisse assim, estrangularia ele com as próprias mãos. O que ele te contou? Pouca coisa. Eu ouvi gente do seu lado chamando ele de Lily. Por muito tempo, eu não entendia por que ele questionava as leis, as tradições. Quando ele me explicou como se sentia por dentro, eu disse que ele não podia contar pra ninguém. Eu torci pra ele esquecer aquilo. Ele pareceu bem no começo. Aí raspou a cabeça. Que nem os homens. Era suicídio. Foi aí que fugiram? Primeiro eu gritei com ele. Bati nele. Eu fui muito otária. Aí, tive uma ideia. Que tal eu procurar uma coisa pra animar ele? Vem. Por que você acha que ele fez isso? Digo, raspar a cabeça. Semana passada, ele recebeu a função que teria na comunidade. Queria ser soldado, como eu. Mas resolveram que ele ia ser a esposa de um dos anciãos. Tadinho. Onde fica Santa Bárbara? Fica na Califórnia. Onde fica a Califórnia? Tá, olha só. Aqui é Seattle. E aqui é Santa Bárbara. E a nossa ilha? É pequena demais pra ver, mas fica aqui. É bem longe. Tem que ter restado alguma coisa por aqui. Tem coisa muito melhor que essas camisas. Eu já vou direto ao ponto. Deixa eu achar aqui. Que fofo. Achou alguma coisa boa? Não. Continua olhando. Hum. E esse aqui? É perfeito. A Mel tá errada, sabe? Você é uma boa pessoa. Não me conhece. Te conheço, sim. Abby. Dá pra parar de roubar as minhas coisas, por favor? Foi mal, não sabia que você era dono do aquário inteiro. Pois é. Meu aquário, minhas coisas. Tô zoando. Você pode pegar o que quiser. Você não. Você viu o leve? Vi. É só seguir aquele corredor. Tá. Eu... Posso falar com você? Eu já vou. Tá bom. Ela não entendeu o que era piada. Sou péssima com crianças. É. Mas elas gostam bastante de você. Então... Você vai pra Santa Bárbara, né? Não posso. Por quê? Você sabe o porquê. A gente pode dar um jeito. É tarde demais. Não, não. Não é tarde. Eu sei... Eu sei que tá tudo uma zona. Eu sei. Mas dá pra escolher ser feliz. Abby. A gente pode ser feliz. O que ele tá fazendo? Ele vai atrás dela. Tá indo atrás de quem? Da mãe dele. Ela vai matar ele, Abby. O barco tá pronto? Ainda não. De quanto tempo precisa? Umas horas. Bosta. A gente alcança ele. A gente pega um barco na marina. Ei, ela fez uma cirurgia. Eu tô bem. De que outro jeito eu vou achar ele? Vou junto. Owen. Elas vão pra aquela porra de ilha. Exato. Eu não vou deixar ela ir sozinha. Ah, mas vai. Eu posso ajudar. É. Ficando aqui e consertando a porra do barco. Foca nas suas prioridades. Yara, bora. Ali é a marina. Como você tá? Eu tô bem. Tá. Os lobos usam esse lugar? A gente deixa uns barcos aqui. Tá. Nossa. Ah, não dá. Não. Não. Vem. Eu ajudo. Eu consigo. Cuidado. Como a gente faz pra chegar no seu dolarino? Dá pra navegar por alguns pontos cedas ao longo do litoral. De lá a gente faz o que faz as cedas. São seguras? É o que tem pra hoje. Acha que o Lerj não vai? Tem ideia? Não. Ele é criminoso demais. Ele sabe onde você tá se metendo? Achei que soubesse. Ele é muito apegado a mim. Bom, é a mãe dele, né? É, bom. Pra ela não funciona bem assim. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abby! Por aqui! Vamos lá. 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 Fica nas docas. Eu pego um barco e busco você aqui. Não, eu ajudo. Agora não. Deixa comigo, tá? Tá bom. Bom galera, então a gente vai estar finalizando por aqui. Beleza? Cara de mal dela, olha só. Bom, pode pegar um Isgan, né? Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Muito obrigado. Fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.